E falando em homicídio, gente, dá uma olhada aqui nos números registrados só na nossa região. São dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Vem comigo, olha só. Em janeiro de 2018, em Arassatuba, durante o mês todo, no ano passado, foram três mortes registradas. Este ano, este janeiro agora, né, nós estamos aí indo para o dia 20 ainda, né, duas mortes já ocorreram. Vamos dar uma olhada também como ficou na região, né, como ficaram os números no ano passado. Olha só, em 2018, Arassatuba registrou em todo ano 25 homicídios. Em São José do Rio Preto, foram 37 e em Presidente Prudente, 13. São números altos, né, gente? Homicídio, é muito triste.